Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Líneas feitas, Capitão! Vamos ver agora... A guerra é um bom momento para forçar amizades, alianças. Vou bater ele no episódio 3. O que é esse cara mesmo? Ele ficou em inglês? Eu conheci o The Witcher há muito tempo, e eu tenho certeza de que os reis, os corpos e a política se preocupam com o som do ano passado. Mas, ai, a vida não sempre dola o que esperamos, certo? Às vezes, isso nos força a associar com carácteres desagradáveis, como o Vernon Roche. Não, eu não estou fazendo nenhuma desculpa, e sim, eu tenho minhas razões. Esse é o barrador da história com barra. É o barrador da história com barra. É o barrador da história com barra. O barrador da história com barra. Chegamos em Flotson. Espero que fique em português de novo, né? Porque... Essa foi foda. Olha, pelo menos jogo salvo. Fronteira entre Treméria e Aed. Quatro meses antes. Olha só, galera. Quatro meses antes desse acontecido aí. Vamos ver o que aconteceu quatro meses antes agora. Que bizarro, mano. O cara ressuscitou um monstro, velho. Tipo o Cy-By-Man, né? Opa! Bicho enorme, mano. Bizarro, hein? Fê, me deu agonia. Por que ele fez isso, hein? Na certa, aquele bicho só come coisas vivas, né? Se desse o cadáver... Aí ele ressuscitou o cadáver para jogar para alimentar o bicho. Sei lá. Vai entender, né? Opa! Quem falou isso? Será o assassino? Baw-Low. Exatamente. Você está antes de uma cabeça criada. Olha só, a cabeça daquele rei do começo do jogo. O rei de Edirne, pela graça dos deuses. Sovereiro da Valle de Pontar, e assim por diante. E você é? Um amigo para não-humano. Eu tenho uma oferta. Então, fala rapidamente para o ponto. A Arakis vai de repente voltar, e eu gostaria de saber tudo antes disso. Eu posso adicionar várias cabeças a essa. Cada peça. Vamos lá. Falta-se para começar. Eu quase escapou em Edirne. Eu preciso de ajuda. Accesse de seus esconderes e mapas de seus segredos. E o apoio da Scoia'tael. Eu quero saber que o Golden tenha nenhum interesse em um jogador. Então, por que você deseja eles mortos? É uma longa história. A sua espécie derrubou sua cabeça. É hora de ir. Nós temos um D-Elf? Beleza. Então, quatro meses antes eles já estavam programando fazer esse assassinato ao Foltest mesmo, velho. E aí ele pediu ajuda aos Scoia'tael para Iorvet, que era aquele cara ali. E começamos então o capítulo 1. Por isso que eles já foram flippedados pela coloringagem? Obrigado pelo красив! Como é o que são o hem登録? Minha, pai. E eu? Reconnaissance. Eu também estou vindo. Você deve ficar por trás. Não podemos ser certeza da recepção que a gente vai chegar. Precisamente. Por que eu não vou deixar você ir em casa? Alguém tem que olhar depois de você. A hora do mês. Seja pelas margens do rio até Floatsun. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que eu posso querer. Não, né? Talvez aqui. Você vai ter que fazer palavras. Volta! Ele está mandando subir ali. Vamos ver se tem alguma coisa para a gente pegar. Eu acabei de pegar uma... Isso aqui, velho. Armadura mais 4. Deixa eu ver aqui. A minha armadura é mais 2. Só que é uma armadura épica que vai me dar mais 5 de vitalidade. E a outra só vai me dar... 8% de cegueira, né? Eu já tenho 10% de cegueira, de resistência a cegueira. 10% de envenenamento. 10%... Beleza. Então é melhor ficar com o meu item épico mesmo, pelo menos por enquanto. Tanto mesmo porque a gente pode melhorá-lo. A gente pode melhorá-lo ali. Tem 3 slots. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Você pode olhar aqui. Esse aqui ó. Essa armadura, jaqueta de combate dos listras azuis. Tem 3 slots. Tá vendo? Aquelas 3 bolinhas. Ali você pode melhorar o item mais pra frente. Vamos lá. Ahn... Floresta próxima de Flotsam. O porto é bloqueado. Alguns mercantes estão sendo levados por meses. O que sobre as ruas através da floresta? O que? O que? O que? Vamos lá. Por que que eu não posso fazer nada, hein? Não posso correr. Só posso andar. Consiga pelas margens do rio. Vamos seguindo pelas margens do rio então. Você está vindo? Vamos lá. Onde estamos? Estou ouvindo muito barulho. Muito engraçado. Mas quem é que ela se apresenta? Eorveth talvez? Eu sei mais sobre a vália Pontar do que você acha. Por isso, você já sabe que o Foltest pegou essa terra de Deneven há alguns anos atrás. Eu acredito que você tinha uma mão nisso. Eu não entendi, mas na edição eu vou ler direito. Cheiro de um elfo? Será que tem elfo aí? Peguei aqui a raiz de mandrágora. Pegando verbena. Beleza, olha lá. Olha o Yorveth ali. Esse é o líder, né? Dos Quaiatel. Será que ele é tudo isso? Fala sério, velho. Olha, tem um tempo aqui. Três precisando pegá-lo vivo. Não precisa de ele. Não é um espérito. Não é um espérito. Tem um espérito. Eu preciso de foco. Eu vou tentar. Descubre, e vamos terminar. Eu vou esperar. Eu awaito. Você é um homem sem honra, Vênon Roach. Um insecto não é um jewel, mas um que eu vou destruir. Parece que você expõe o mesmo velho drivel. O que você quer dizer, Witcher? Eu vi seu tipo antes. Prado e Shade. Não é um homem semelho, não é um homem semelhante. Não é um homem semelhante. Um homem semelhante. Você vai ser um homem em um velho. Você está dizendo que são seres humanos? Ou você vai ser um homem terrorista? Não é um homem que nos daremos a sua liberdade, Witcher. Nós devemos ganhar isso por nós. Você é apenas um velho velho em uma jovem velho. Usar um judeus palavras para afastar uma verdade. Obvão, você diz? This is not about race, or freedom, or even vengeance. You're here because someone powerful told you to be. Someone who's using you. They may wear a crown, carry a magic wand, or even lead a guild. But be sure of this. It's not about your freedom, your rights, or your ears. Nilfgaard ploughed you once, now someone new does. Am I wrong? Those times are gone. No one will ever use the Scoia-Tala game. Who are you addressing? Me, yourself, or the archers in those shrubs? There's an archer in the arms? Triss, now! Oh, it didn't work. We didn't get him. It's going to start the battle, huh? Oh, he turned into a goblet, dude. Look at Triss, my brother. E os elfos não esforçaram muita pressão. Triss, are you okay? Calafri. Ela sangrou. E agora, velho? You should have chamelled the archers. They're coming. Estão vindo, velho, e agora? Vamos lá, vamos pegar a espada e vamos quebrar isso na porrada, né? É pior que eu não tenho espada de prata contra elfos, né? Beleza. Ele pegou ela. E agora, velho? Protege a Roche. Os caras estão aqui, velho. Beleza, matei aqui. Vamos ver se a gente... A gente tem que protegê-los, né? Maravilha. Os caras ali, os caras ali, eles vão descer. Olha só, velho. O cara desceu. Vamos tocar fogo nele. Se eu tivesse com uma espada de prata aqui, seria mais rápido. Sai daí, maluco. A verdade, galera, eu acho que eu posso botar um ponto aqui no meu personagem agora. Tenho dois pontos de talento pra ser distribuído que eu não coloquei. Eu subi dois levels e não fiz, né? Vamos ver aqui. Olha. Esse aqui vai me dar vitalidade. Pera aí, eu consegui a regeneração fora do combate. Aqui eu posso jogar adagas. E aqui vai me dar mais vitalidade. Eu acho que mais vitalidade duas vezes seria ideal. Dois pontos de habilidade. Maravilha. É, eu fiquei com um pouquinho menos de life agora, mas sem problema. Um pouquinho mais de life, né? E aí o life não tá recuperando. Mata quem, velho? Quem que eu vou matar? Os caras tão vindo, velho. Pô, pega o cara, mano. Beleza. Velho, tá tenso o serviço aqui, hein, velho. Não sei se a gente consegue pegar isso aqui rápido, rápido. Pega. Espada das montanhas azuis. Não sei se isso é uma coisa boa. Peguei mais uma dessas. E vamos dar uma olhada aqui no inventário se essa espada das montanhas azuis é melhor que a minha. Acho que não. A minha é 10-13. Essa aqui é 8-10. O que é isso aqui? Eu vi que tinha alguma coisa aqui. Lá vem os caras, velho. Eu vi que eles tão vindo por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Corre de novo pra lá pra dentro. Parece que chegamos em Float, essa galera. E aí sim, hein. Acho que eles não vão mais atacar. Beleza. Beleza. Você conhece um outro? Bem bem. Mas ele tem amnesia. Eu, na verdade, tomo o The Witcher por surpresa quando eu matou o Fultest. E agora o Geralt já sabe, realmente, tem certeza absoluta, o cara tá ali. E chegamos na cidade. Tem demais espelhos de novo. Você pode morrer por isso. Vê isso? Sim. O King Slayer e Yorvith. Vocês todos em uma peça? Quem é você? Eu sou um The Witcher. Emyavar Emrys. Spice Merchant. A Trader? Em Spices. Ah, ah. E a woman? Meu Deus, nós não escapamos a morte. Be so kind as to tell us where we might get some rest. We'll explain everything later. Muito bem. Head for the Market Square. Você pode estar em tempo para a execução. Some ne'er-do-wells are going to hang. A dwarf and some bard. Há também um inn e um brothel. Oh, sim. O brothel parece muito interessante. Cuidado agora. Beleza, galera. Duro desembarque. Acabou. Chegamos aqui finalmente em Floatsan. Agora sim o jogo vai começar a ficar um pouco menos linear. A gente vai poder ter mais escolhas e fazer side missions maiores que a gente vai encontrar por aqui. Acabamos de subir de nível de novo. Eu vou colocar rapidinho aqui. Opa, eu coloquei no inventário. Olha só. Vocês viram ali? É a personagem. Eu tenho mais um ponto de talento para colocar. E talvez agora eu coloque minha capacidade de jogar adagas. Seria legal porque nem sempre eu vou ter talentos. Mas aqui tem também bloquear golpes de todas as gerações. Eu vou colocar esse aqui porque deve ser legal. Acho que não dá para... A gente está bloqueado os outros caminhos ainda. E é isso aí, galera. Enforcando de óculos pelos deuses. Vá para a praça da cidade para assistir a execução. Vocês viram que o guarda já mandou a gente ir para a praça. Mas isso é assunto para o próximo episódio. Eu espero que vocês estejam gostando. Agora na cidade vai ficar bem tranquilo. A gente vai poder fazer várias outras coisas. Várias side missions. E vai ficar bem divertido. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, mais uma vez falando isso. Se você gostou, então. Dá joinha, favorita. Compartilha nas suas redes sociais. Me adiciona no Facebook. A gente bota de papo super legal. E se inscreve no canal se você não tiver. Não deixa de curtir também, galera. A página do Noze no Facebook. Que é por onde eu tenho enviado meus vídeos. E é isso aí, galera. Muito obrigado. E até a próxima. Se Deus quiser. Valeu, galera. Abraço. Fui.